Diga, oh vida me diga Me dê direção Um atalho pro seu coração Hoje eu estou tão cansado De ser enganado Mas não por querer Todo esse tempo eu passei com você As mentiras eu sei me fizeram sofrer Mas agora é revolta no meu coração Fui um brinquedo em suas mãos Meu carinho, meu tempo, meus planos em vão Mas agora é revolta No meu coração Não tem solução Hoje eu quero você Amanhã já não sei o que quero Se o nosso caso é prazer Te espero Hoje eu quero você Amanhã já não sei o que quero Se o nosso caso é prazer Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero Agora Pra mim ficou claro Nossa relação Fui escravo da sua emoção Sim, eu sei Sofri calado Tão apaixonado Como não enxerguei Todo esse tempo eu passei com você As mentiras eu sei me fizeram sofrer Mas agora é revolta Mas agora é revolta O meu coração Fui um brinquedo em suas mãos Meu carinho, meu tempo, meus planos em vão Mas agora é revolta O meu coração Não tem solução Hoje eu quero você Amanhã já não sei o que quero Se o nosso caso é prazer Te espero Hoje eu quero você Amanhã já não sei o que quero Se o nosso caso é prazer Te espero Te espero Te espero Te espero Baby, eu me entreguei demais Não sei se agora ainda sou capaz De entender o que passou, o que o tempo revelou Será que é tarde pra nós dois? Porque as nossas vidas se limitam As nossas brigas, onde está o amor? Se perdeu, mas a esperança ainda não morreu Mesmo com as mentiras Mesmo com as noites perdidas Meu corpo sente a falta Por isso essa revolta Não tem jeito, não tem solução Se o nosso caso é prazer E eu te espero E eu te espero